Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Então hoje eu tô aqui, 2 horas e 7 minutos da madrugada Resolvi fazer um vídeo aí pra vocês O vídeo é como vocês podem tá trocando o nome do Google Pra pôr qualquer nome que vocês quiserem O meu eu já mudei lá Mas eu vou tá mostrando pra vocês como vocês podem tá mudando Beleza? Vamos lá, primeira coisa, você pode abrir o seu navegador Pode ser o Explorer ou o Mozilla Firefox Mas eu vou abrir o Mozilla Firefox Vamos lá Aqui ó, o meu eu já mudei aqui ó Ls, Ls, FDS 1 Vamos lá Vocês vão vir no site que eu vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês Calma aí Vamos vir no site Esse aqui ó, Funilog Vocês não precisam tá baixando, não precisam ter conta, nadinha O que vocês tem que fazer? Aqui ó, são as letras que o YouTube já tem aqui né São as letras ó Só que se você quiser mais, é só apertar aqui ó Morilog Estilo Undercolors Aqui ó, mais letras ó Aqui ó Aqui ó Aqui é a cor Você pode tá escolhendo a cor que você quiser Aqui ó Cor que você quiser E tem umas cores em Destaque aqui ó Pode ser essa, 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 essa ou essa Tanto faz Que as letras que você quer escolher Então pra vocês verem lá Eu vou tá mudando lá ó Eu vou colocar Pronto, coloquei ó Aí você clica aqui ó Ou Enter Clica o Enter ou aqui embaixo Ó lá Mudou ó W, N, R Mudou Viu? Mudou lá Deixa eu Deixa eu voltar lá no Site Ó lá, mudou Tinha mudado lá Mas voltou pro original Aí pra você estar salvando O que a O que você quer Vou deixar ele SDS1 mesmo Pra você estar salvando o que você quer Eu só vou mudar a cor Pra você estar salvando O que você O que você quer Você pode estar fazendo assim ó Eu mudei a cor Vamos ver se vai mudar ali Calma aí Não mudou porra nenhuma Pra quem estiver usando o Explorer 8 É só clicar aqui ó User LS Como página inicial Quando você abrir assim A internet vai aparecer assim O nome que você pôs Mas pra quem estiver usando o Mozilla É só vir aqui em Copiar o nome que tá aqui ó Copiar Herramentas Opções Aqui ó Página inicial Você apaga o que tiver ali Cola o que você copiou Dá um ok E faz o teste Ó lá Tá o mesmo ainda Eu vou trocar pra vocês falar Que eu não Que eu tô mentindo Pronto Deixa eu ir lá Pronto Pronto Hey 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 Jogue em lei Pé 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 Rápido Né нами Ó Clica aqui ó Apareceu lá Um, doze, três, quatro Né Né Copiei Ferramentas Cola Ok Lá ó Um, não é lá Um, dois, um, quatro Viu Tá bom Isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Quem realmente avalie Comentem, quem realmente gostou Adicione aos favoritos Quem não gostou, clique no x que nem eu fiz Esse aqui A tela aqui é o Mirror is Ed Um jogo bem legal de Lepacur Pra quem quiser tá vendo É só ir no canal do Detonation Full Que eu vou tá deixando na descrição do vídeo aí pra vocês E Também entrem no blog dele Tem chat lá, nossa Da hora cara, tesão de De conversar lá, você conversa diretamente Com ele cara, direto Então é isso aí galera, tchau tchau Até mais, tchau, fui, falou O link do blog do Detonation Full Vai tá na descrição desse vídeo, falou Até mais, tchau, fui, basei